Fala minha galera de Mulungu na Paraíba, aqui quem fala é João Vitor E olha só, todos os meus sucessos tocam aqui com Del Ferreira, tamo junto Ô paixão, bebê Um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida O seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu e esqueceu Desbloqueado em cima da mesa, celular vibrou A tela acesa e um contato estranho te perguntando Você já contou pra ele da gente, não esconde nada no mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente, não esconde nada no mente E esse digitando aí, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu e esqueceu Desbloqueado em cima da mesa, celular vibrou A tela acesa e um contato estranho te perguntando Você já contou pra ele da gente, não esconde nada no mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente, não esconde nada no mente E esse digitando aí, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo